Olá gente linda, eu sou a Magna Bandeira, faço parte do canal Arte Balões, se você é novo por aqui e curte decoração e arte visual, seja muito bem-vindo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative as nossas notificações. Se você já é inscrito, deixe o seu like, porque assim o Youtube vai entender que você gostou e vai mostrar os nossos vídeos para mais pessoas, assim o nosso canal cresce cada vez mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto